Eu dizia que existem coisas que só acontecem no Codó Veja você a magia da cidade codoense Denis Webster entrevistava uma moça na rua Cisnogueira Que se queixava da falta d'água Nesse momento, de repente, não mais do que de repente Aparece o funcionário do SAI e diz Está aqui o seu talão para a senhora apagar a sua água Mas como? Me explica como, Ulisse, se não tem água Aí o Denis Webster cochilou Antes que o cachimbo dele caísse, chegaram mais dois Disseram, nós vamos cortar água Mas cortar água de quem, se lá não tem água? Me diga, rapaz O Garboso Infante, me diga, cortar água de quem, se lá não tem água? Aí, rapaz A gente se dá o luxo De dizerem aos nossos ouvidos que vivemos em uma cidade Aonde os reis da administração administram essa cidade Administrar uma empresa não é uma administração pública Inclusive o curso de faculdade de administração de empresa É um curso diferente do curso de administração pública Mas aqui, a gente ouve falar Oh, se o homem... Oh, porra, olha lá Música de historinha Para quem administra uma cidade Pensando que é a empresa dele Não, mas não é uma cidade modelo? Não é um modelo da administração? E agora? O que dizer De uma conta Um talão de água Chegando numa casa Que simplesmente não tem água E tem mais Se atrasar, eles cortam Se atrasar, a água que não vem Que você não viu Que você não bebeu Que você não lavou Vai ser cortada Esse é o exemplo Essa é a cidade que vive Administrada pelo rei da administração Não quero nem me estender Se eu me estendesse Iria comentar sobre a desabutinação Do Análio Júnior Desabutinando uma emissora Que ele trabalhou aqui Disse que não recebeu Passou dois meses Quem mandou contratar o Análio? Isso me parece ser coisa de mexer Mas olha, presta atenção Vamos voltar pro Sahai Imagina qual seria O seu susto O seu Torpor Ao perceber Que ninguém vai na tua casa De repente Vatem lá Talão do Sahai Mas como? Aqui não tem nem água Que talão é esse? Aqui não tem nem água Atrasa Deixa de pagar o talão Aqui pra nós E hoje vou falar pro pai Na Câmara Celestial Que dizem na cidade de Codó Rola um buru-buru Que vão demitir mais cem da prefeita Essa coisa precisa ser lembrada pra sempre Precisa ser lembrada por toda uma eternidade Esse sofrimento que o Codoense vem sentindo na alma Tem que ser perpetuado Porque o que vão fazer é o seguinte Se tem muito poder Tem muito dinheiro A proporção que forem se aproximando As eleições De 2020 Vão resgatar Vão recrutar Marqueteiros de todo esse país Pra que os marqueteiros venham pra Codó Se sentem aqui E comecem a pensar Numa sala escura Com a velhinha acesa Lá no fundinho Tudo escuro Ó pai O que é que nós vamos fazer Pra fazer com que o povo Passe a gostar desse menino O povo não gosta desse menino Pai Aí um rola pra cá Um reza pra lá Ó Traz uma caneta preta Outro traz uma caneta azul Outro traz uma caneta azul Reza daqui Reza lá Faz oração Joga baralho Joga ping pong Que é pra gente sair Mas tem que se sair Pra ver o que que se vai fazer A magia que vai ter que fazer Pra fazer o povo gostar desse menino Mas nós aqui Vamos tentar perpetuar Na cabeça da população Todo esse tipo de Maldade Isso é maldade Você percebe o azedume É não ter preocupação Com a comunidade Não ter nenhum tipo de preocupação Com aquele que precisa Não Enquanto formos Comunicador social Enquanto tivermos esse dom Que Deus nos deu Faremos com que a coisa Se perpetue em suas lembranças Desses momentos tenebrosos Que vivemos hoje Na cidade de Codó